Pessoal, 2021 precisa ser muito melhor do que o ano que é finda. Neste 2020, as coisas foram muito ruins. Um presidente abilolado inverteu nossos valores, fez abajulação aos Estados Unidos à linha dorsal de sua política externa, da fronte à democracia, o seu comportamento mais constante, da proteção aos seus familiares e apaniguados corruptos, a batalha cotidiana que trava contra a justiça brasileira para que eles não sejam condenados e presos. Um torturador foi apresentado como herói. Heróis como zumbi foram destratados. Símbolo da nossa capacidade construtiva, a Petrobras, foi entregue a um chefete que é a favor da sua extinção como estatal. A pandemia, vista como uma gripezinha, foi liberada. E a morte de quase 200 mil pessoas foi vista como algo natural que tinha que acontecer. Enquanto o povo era exposto ao sacrifício, Bolsonaro sorrateiramente tentou encaminhar medidas para acabar com impostos e importadores de armas para ajudar traficantes e milicianos. Em nosso país, é grande o número de livros escritos por intelectuais brasileiros sérios que descrevem como nosso povo foi formado. Viva o povo brasileiro de João Baldo Ribeiro O povo brasileiro de Darcy Ribeiro E, mais recentemente, Biografia da Nação de José Carlos Rui São algumas das obras que estudam como se deu a formação do nosso povo Todas são unânimes em ressaltar as virtudes dessa nossa brava gente no enfrentamento dos problemas mais brutais Escravidão, República Velha, ditaduras Tudo isso conseguimos vencer com unidade e luta Agora estamos diante de um governo obscurantista Chafiado por um oficial subalterno quem foi posto para fora do exército como terrorista Uma figura incapaz, lunática sem espírito nacional e sem espírito público Contra o meio ambiente os índios, os negros, os trabalhadores a população LGBT a educação, a cultura e a ciência Esse governo, com Bolsonaro à frente faz tudo para dividir nosso povo Para disso, tirar proveito As representações populares Os democratas E, em particular, as esquerdas Fora e dentro do parlamento Não podem perder de vista que a luta que hoje travamos no Brasil tem características de luta antifascista Contra um grupo liderado por pessoa de extrema-direita Bolsonaro De formação e aspiração fascistas Nessa luta, a união é indispensável para os que se batem contra o obscurantismo e a tirania É nesse sentido que esperamos que 2021 seja um ano novo muito melhor para o nosso povo do que foi o velho ano de 2020 Logo no início, em fevereiro Surge a oportunidade de darmos o exemplo edificante de unidade na luta contra a extrema-direita Que são as eleições para presidentes e diretores da Câmara e do Senado Aí, o povo espera que seus parlamentares Através da união que já se esboça na Câmara Para a alegria de todos nós Consigam a primeira grande vitória de 2021 A presidência e a mesa diretora da Câmara Assim, 2021 começará a ser Para toda a nossa gente Um feliz ano novo